É assim um sonho pra mim E quando não te vejo Ai, minhas mãos estão geladas, olha. Calma, relaxa. Você vai ser muito bem recebida. Todos vão adorar você, que nem eu. Que palácio. Minha mãe às vezes acha a casa pequena. Só um minuto de vez, eu tenho que atender, tá? Alô? Oi. Eu não confio muito na opinião da Lorena porque acho ela muito liberal. Um pouquinho permissiva, né? Por isso eu quis que você viesse. Estou com medo que essa namorada do Claudio seja uma daquelas mocinhas que se fingem de puras, de inocentes e de apaixonadas mas estão aí de olho no dinheiro e no nome do rapaz. É, você tem que tomar cuidado mesmo. Tem muita menina por aí a fim de dar o golpe do baú. Olha isso, hein? Jesus. É, rapaz, não é isso? Tudo bem? Tudo bem? Tá, peraí, peraí, peraí. Ô, Edviges, onde é que você vai? Edviges! Mas quem eu vejo por aqui... Quem eu vivo sempre aparece, né, Claudio? E aí, Rodrigão, beleza? É, beleza, cara. Quer pegar uma piscina? É a Edviges que tá ali, não é? É, é ela. Olha lá, linda e loira. A Edzunga aí? Tua, já sai de casa pensando a dar o mergulho, né? Pô, vai lá no vestiário, deixa a roupa lá. Tá, vai atrás da tua sereia. Valeu. Ai, Claudio, que susto! Agora você, toda vez que me vê, leva a susto? Novidade também é você aqui na piscina, né? Pelo que eu sei, você também. Ah, e você já viu o campeonato de beijo na boca que teve na televisão, debaixo d'água, Broly? Eu achei que fosse moleza, mas nem erra. Se a gente soubesse desse campeonato, é Edviges. Por quê? A gente ganhava mole-mole. Vocês querem ver? Vem! Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Tentei 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 Amém. O que que é isso, hein, Cláudio? Não vai me dizer que ela vai com você pra São Paulo. Oi, você não vai me dar um beijo? Ela vai ou não vai com você pra São Paulo, sim ou não? Cláudio, eu não quero arrumar problemas pra você. A Gracinha vai comigo pra São Paulo, sim. Ela vai me fazer companhia porque você não quis ir comigo e é só isso. Companhia? Companhia aonde? Na cama? Aí, gente, vamos conversar numa boa. Eu te vijo, por favor. Você quer que eu pense em o quê, hein, Cláudio? Você me chama pra voar de azedado com você? Não posso ir, você chama a Gracinha. Você me chama pra viajar com você pra São Paulo? Eu digo não, você chama a Gracinha. Você pensa que eu sou alguma idiota? O que mais eu vou te negar e você vai pedir pra Gracinha? Tô pensando que eu sou o quê, hein? Não quero é saber o que eu penso de você. Olha aqui, garota. Eu não tô falando com você. Você tá fantasiando uma história que não existe. Para com essa paranoia de ciúme... Paranoia? Você quer que eu pense o quê? Que você vai pra São Paulo com ela, passando a noite inteira juntos e não vai acontecer nada? Se é que já não aconteceu, né, Cláudio? Aconteceu nada, garota. Garota é só vovozinha, hein? Você tem que acreditar no que eu tô dizendo. Não rola nada com a gente. Nenhum carro, Lu. Mas pode rolar a qualquer momento. Pode. Pode sim, claro. Eu sou homem e ela é mulher. E, aliás, pode rolar com a Gracinha como com qualquer outra mulher. Eu não preciso dizer pra você que eu não criei que tivesse acontecido. Eu não amo a Gracinha. Eu amo você. Eu não quis ter um filho com ela. Eu não sinto nada por ela, só por você. Fala alguma coisa. Por favor, me xinga, mas fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Mas isso aconteceu com ela. Poderia ter acontecido com qualquer outra. Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aconteceu. Aconteceu porque eu não usei camisinha, porque ela não tomou pílula. Pronto, aconteceu. Isso não teve nenhuma importância pra mim. Assim como o sexo com ela também não teve importância. Você devia saber que isso podia acontecer com a Joaninha, com a Mariazinha, comigo até mesmo sendo a minha primeira vez. Mas aconteceu com a Gracinha. E agora tá feito. Tem mais volta. Tem. Não interessa se... Se não foi por amor, se foi só por tesão. Importa. Tá feito. E essa é a sua responsabilidade agora. Aceitar esse filho. Assumir essa gravidez. Criar. Cuidar dessa criança. Porque é assim que deve ser. Mas eu amo você. Eu amo você. Vem embora, Cláudio. Por favor. Não faz assim. Vem embora, Cláudio. Eu amo você. Não, não.